Música Informar os pescadores profissionais artesanais sobre a defesa e garantia de direitos é uma das principais ações socio-assistenciais da Emater. Com esse objetivo, a instituição realizou vários encontros para troca e aquisição de novos conhecimentos e experiências. Você sabe quais são os direitos dos pescadores e pescadoras? A pescadora Beatriz de Cidreira conheceu há pouco tempo seus direitos e acredita que poucas mulheres têm informações sobre os benefícios das trabalhadoras desta categoria. A aposentadoria, poucas chegam lá, porque elas não sabem como chegar, não têm a documentação necessária e não sabem como é importante ter esse benefício da aposentadoria. Então, o que você acha que falta? Falta para a mulher pescadora se informar que tem esses direitos? Exatamente, falta. Porque o meu caso, eu casei em 1984. Eu só fui fazer minha carteira de pesca em 2003. Eu fiquei muitos anos desprotegida sem carteira de pesca, porque eu não sabia que existia esse direito para mim. Eu fui descobrir esse direito em uma reunião em Capão da Canoa, que teve envolvimento com o E-Mater e com o Clube de Mães, sobre artesanato e manifestação da mulher. Naquela época, eles falavam que as agricultoras tinham direito à aposentadoria, adquirir o direito e que o pescador também tinha que ter o direito. E aí a gente se engajou. Depois que ficou sabendo dos seus direitos em 2003, ela teve acesso e fez um curso técnico em pesca, se aposentou e foi atrás dos seus sonhos. Vale a pena batalhar para ter o direito garantido? Ah, vale a pena, vale a pena. Se elas são da pesca, os maridos vivem da pesca, vale muito a pena. Porque eu não sabia de todos os direitos que eu tinha sendo uma pescadora, tendo uma carteirinha, apenas uma carteirinha de pesca. Eu tive depressão há algum tempo e eu não me encostei, porque eu não sabia que eu tinha esses direitos. Então, a mulher pescadora, ela tem todos os direitos que qualquer segurado do INPS. E aí veio a minha aposentadoria. Agora, em junho, fez um ano. Como eu sou uma pessoa que eu tenho idade, mas eu sou muito jovem, tenho muita força mental para trabalhar, mas não tenho força física. Aí eu resolvi fazer o vestibular ali e tentar o vestibular. Eu já tinha feito um curso técnico aqui na Associação dos Pescadores. Me deu muita vontade de estudar, me senti muito bem. O curso era todo voltado para a pesca. Toda a teoria que eles estavam dando, eu já sabia a prática. Mas eu tive muitos macetes do reaproveitamento do pescado, manipulação das coisas, tudo que foi muito útil e principalmente por o curso ser em EAD. E eu pensava, eu vou fazer uma faculdade e eu vou estudar. E quando eu me aposentei, eu não tive dúvida. Eu disse, é agora, né? Daí eu fui, estou estudando psicologia, estou no segundo ano. As pescadoras e pescadores que contribuem com o INSS têm direito a aposentadoria especial e outros 11 benefícios previdenciários, como explica Vera Vargas. Ele tem um incentivo dentro da qualidade dele, segurado especial. E um dos incentivos que ele tem é o valor de contribuição menor, que é 12,3%. Ele tem que comprovar a atividade, como o pescador, no caso, ou o agricultor, durante 15 anos. E a idade se diferencia do urbano. Ele consegue se aposentar 5 anos antes. A mulher, ao invés de se aposentar com 60 anos, sendo agricultora ou pescadora, ela se aposenta com 55. O homem, ao invés de ser com 65 anos, ele consegue se aposentar com 60 anos. Então, além dessa questão da comprovação da atividade, a gente faz entrevista com eles a respeito da atividade exercida. Então, eles têm que apresentar bloco de notas. No caso do pescador, ele tem que ter ratificado, através da carteirinha de pescador, que ele é pescador, durante esses 15 anos. As provas também não são tantas assim, porque nós exigimos pelo menos uma prova por ano. Então, ele não precisa, todos os meses, apresentar uma comprovação de atividade, da manutenção de atividade. Além disso, ele também não perde a qualidade de ser grado especial, se ele exercer alguma atividade urbana. No máximo, 120 dias no ano. Com a intenção de contribuir para a promoção da defesa e garantia de direitos, privilegiando o acesso a informações sobre políticas públicas que afetam os pescadores, agricultores familiares, quilombolas, indígenas e pecuaristas, é que a EMATER promoveu dias de campo sócio-assistenciais. Assim, as famílias assessoradas pela EMATER podem fazer suas próprias escolhas na utilização de inovações, políticas públicas e participação social. As informações que a senhora ouviu hoje aqui, ajudam para a senhora para alguma coisa? Ajuda, ajuda muito a esclarecer as nossas dificuldades, né? Que a gente tem aí, acesso às informações do que é necessário para preencher um talão, para o produtor, isso é bom para encaminhar o defesa, para vender o nosso pescado e para a nossa aposentadoria. Além de informações sobre os direitos previdenciários, como fazer o preenchimento do bloco de produtor, os pescadores também receberam orientações sobre as legislações pesqueiras. Seu Jorge é pescador e aposentado e desde que tirou a primeira carteira, carrega junto a preocupação ambiental. No ano de 59, eu iniciei, porque naquela época eu fazia entrevista com o IBDF, na época, né? Para poder ser um pescador. Depois aí se associava numa colônia, né? E essa colônia, ela, como é que se diz assim, ela dava a garantia de que a pessoa realmente era pescadora, né? Mas a minha foi encaminhada, como eu morava em Canoas e a sede era por região, ela foi encaminhada no escritório do IBDF em São Leopoldo, na Rua Grande. Na época, o fiscal, um dos melhores fiscais que a gente encontrou até hoje, né? Não desprezando os grandes fiscais que tem aí, que trabalham um afinco, né? Para proibir a pesca por quem não é pescador, né? É o Resla, eu sei o sobrenome dele, falecido Resla. E ele me entregou num dia feriado e eu nunca esqueci as palavras. Vamos dizer, ela trazia o recado muito certo para quem ia assumir uma responsabilidade de ter a carteira de pesca. Me entregou num dia feriado, dia 7 de setembro de 1959. E disse essas palavras. Guri, tu cuida, Guri, que esse documento é um arma na tua mão. Não vai destruir natureza. Ele era de origem alemã e falava assim. Então é importante que as pessoas tomassem consciência do que dá para viver. Você imagina o ano de quantos anos faz isso. Eu vivi a minha vida pescando, pude construir a minha peixaria, né? Com a família sempre unida, sempre junto. E formar os filhos, né? Dar estudo a eles, ter dignidade. As fotos recuperam a história da família na pesca que começou em Canoas. Hoje, Jorge está em Cidreira e dos quatro filhos, um deles continua na atividade junto com a esposa e a outra nora faz a gestão da peixaria com ele. Eu comecei, por exemplo, a vender o peixe em casa, né? E na rua, na frente da praça. Naquela época era mais simples, podia vender. E depois eu, em 72, eu resolvi... Aliás, eu comecei mesmo, no ano de 70, a peixaria era junto com uma oficina de bicicleta, uma peça ao lado. Eu podia conciliar. A esposa tomava conta da peixaria e eu da oficina, né? E ainda conciliar com tudo isso a pesca. E aí, em 72, eu resolvi vir para montar uma peixaria na praia. E a praia escolhida, em princípio, foi Pinhal. Eu achava, assim, pequena, mas o fluxo muito grande de gente. E aí eu, mas eu não conseguia uma peça para alugar. Então, eu vim à Cidreira e, como todo mundo conhece aqui, a Casa do Cascudo, eles diziam assim, né? O nome da casa que eu aluguei. E a gente vendia esses peixes ali. Era uma casa grande, com uma frente boa, né? Bem ampla, me vendia o peixe. De lá para cá, muita coisa mudou na pesca. Dentre as mudanças, estão as adequações sanitárias que foram implementadas na peixaria pela Nora de Jorge. A Emater assessorou a família para que eles se organizassem para a comercialização dos alimentos, seguindo a lei e gerando renda. Não se tinha exigência de azulejo, né? Daí depois é que veio a função de ser branca as paredes. Então, ele azulejou com esse tipo de azulejo, né? E a bancada era feita, assim, toda de tijolo à vista. E a pia é a mesma pia de inox que a gente tem hoje, né? Então, foi feita uma reforma bem grande aí, inclusive no piso também. Aqui o quadro de tomadas e o controle do ventilador. Era bem simples mesmo, né? Então, isso a gente foi reformando depois. Tudo isso fez com que a família permanecesse na atividade e ascendesse social e economicamente, respeitando o meio ambiente. Eu pude fazer sempre pescando e fazendo o trabalho de comerciante e ter a família unida, né? Todo mundo trabalhando. Os produtos da Seasa que se destacaram em alta foram O tomate Kaki Longa Vida, o quilo, foi comercializado a R$ 3,25, com alta de 44,44%. E o espinafre, com alta de 24,55%, foi comercializado o molho a R$ 2,08. E os produtos que se destacaram em baixa foram a vagem, o quilo foi vendido a R$ 3,80, com queda de 20,83%. E o molho do agrião foi vendido a R$ 0,83, com redução de 17%. Depois do intervalo, tem a nossa receita da semana. Aprenda a fazer um bolo salgado de salsa. E se campeão um bolo salgado. E aí, tre務 o palco. E aí, treba o chocolate.